Bossa Nova mesmo é ser presidente Desta terra descoberta por Cabral Para tanto basta ser tão simplesmente Simpático e sonho original Depois desfrutar da maravilha De ser o presidente do Brasil Voar da velha cap pra Brasília Ver a alvorada e voar de volta ao rio Voar, voar, voar Voar, voar, voar